Em quinto lugar, a gente tem como invocações as cinzas do soldado de escudo grande, que invoca cinco soldados para ficar tancando o boss para você. É uma excelente cinza de guerra, eu gosto muito de usar ela, além dela ficar travando o chefe parado, porque ela meio que forma um muro de escudos em volta dele, fazendo o chefe ficar parado para você poder atacar, deixando muito fácil várias batalhas dentro do game. Em quarto lugar, eu gosto muito da cinza de Karman, o perfumista caído, essa de longe é a cinza mais tanque que eu já vi no jogo, além dela ser tanque, ela se cura dentro do jogo, é a única cinza agora depois da atualização que teve, que o Mimic não se cura mais, é a única cinza que ela se cura, vocês podem ver aí, ela está com metade do HP e vocês vão ver aí que ela se curou a partir desse ponto aí e voltou até a vida máxima e continua tancando. Além dela dar envenenamento, ela solta fogo, enfim, uma excelente cinza. Agora a gente tem aqui a marionete do comedor de strumming, que pra mim é uma das melhores, eu gosto muito dessa cinza, ela tem esse poder que enfraquece os inimigos, fazendo o seu personagem dar mais dano, além dela causar sangramento também, o que ajuda se você estiver usando uma build de sangramento, além dela ser extremamente tanque também, essa cinza. Ela é um pouco complicada de pegar, mas vale o esforço, pra caramba. Em segundo lugar a gente tem a cinza lágrima imitadora clássica do jogo, que ela imita todos os seus equipamentos dentro do game, se tornando a cinza mais versátil, você pode montar uma build e fazer uma cinza personalizada, vamos dizer assim, e você pode montar. Ela funciona melhor com builds tank, builds melee, builds de longa distância, eu não acho tão interessante, porque ela leva muito dano, se você leva muito dano, ela vai levar muito dano, se você leva pouco dano, ela vai levar pouco dano, porque ela copia tudo que você tem. Em primeiro lugar, pra mim, disparado, o Tish e Faca Negra é com certeza a melhor cinza do jogo, porque ela tem uma defesa interessante, mas o que mais chama atenção nela com certeza é o ataque especial dela, de ficar dando esse dano no inimigo, que dura muito tempo, por sinal, e também dela desviar muito dos ataques do boss, então se tornando a cinza que mais dura em campo de batalha. Então por isso que eu gosto muito dela. Então é isso pessoal, tamo junto, até a próxima, valeu! Tchau!